Beleza, pode começar. Aproveitar bem o espacinho, que o espaço é curto, próximo do meio fio. Pouco movimento de carro, vai controlando no freio, muito de volante, muito isso. Aproximando do meio fio devagar, se for rápido o carro pega muita força e passa do ponto. Excelente! Rezona. Olhar no retrovisor externo, que é o que mostra se a roda vai encostar no meio fio ou não. Se está de ré e o carro está descendo, é que a embreagem está muito baixa. Tem que levantar pouquinha coisa a embreagem. Ele dá a falsa impressão de que não engatou a marcha direito, mas é embreagem baixa. Estou. Freio. O espaço é curto, o carro não pode correr. Exatamente. Muito bom. Aí. 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 Da mesma forma, freio, movimento pouco, muito movimento de volante. Freio, freio, muito movimento de volante e ele vem lindo. Nessa saída, mais freio, ótimo, excelente, maravilhoso. Freio, devagarinho, não sai atirado. Ótimo. Parou. Vamos ver aqui agora a distância do meio fio. Tá bonito. Tá bonito. Agora vamos fazendo o rabiador. Tchau, 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 tchau Obrigado.